Então galera, vim aqui fazer o vídeo tão esperado, convertendo o char para Android. Essa vai ser a primeira aula que a gente vai trabalhar com os chars de Legende TTA. A maioria dos chars de Legende TTA se converte sempre da mesma maneira. São dois passos apenas. Tu vai apagar os parágrafos que tiver type igual a trans nos arquivos do char, e depois disso, tu vai abrir o CMD do char, vai lá em Ion e Ioff, onde vai ter escrito I-Level, tu troca a palavra I-Level por 1, nos dois, no Ion e no Ioff, e pra o char não ficar se movendo sozinho, no Ion tu vai botar value igual a 1, tu vai botar value igual a 0. Pronto, tá convertido o char. A gente vai precisar do quê? O que a gente vai precisar nesse vídeo? Eu botei na descrição do vídeo um Mugen Limpo, que tá escrito All Fight, ele é um Mugen Limpo, tá, eu tirei os chars, e ele é da versão 0.2. Vocês convertam sempre na versão 0.2, é essa que eu deixei, tá, o char, e aí depois vocês passem pra versão 0.3, que eu ensino no final como fazer, é bem simples. Então, vão precisar desse Mugen Limpo, vão precisar dos dois personagens que eu deixei, pra converter cada um, né, se não quiser baixar o outro, não baixa, baixa o que tu quiser. E vão precisar dos dois stages que eu deixei. Os quatro são um diferente do outro, por isso que eu trouxe quatro coisas diferentes. Então vamos lá. Vamos começar pelos chars e vamos começar pela bra. Eu já baixei todos os arquivos. Então, como vocês podem ver, eu baixei o char da bra aqui, baixei o Fortaleza, que é um stage, de Mugen 1.0, por isso que ele vai ficar bugado. A resolução dele é muito grande, mas dá pra usar no Mugen Android. Baixei o Dragon Ball Force, que é um stage de Mugen 1.0, não tem problema. O Fortaleza é de Mugen 1.1, rateei. Falei errado. O Fortaleza é de Mugen 1.1, o Dragon Ball Force é de Mugen 1.0, então roda tranquilo. E a Bakugan Hinata, que é a Hinata do Naruto, tá? Então, vamos começar. Primeiro tu descompacta a pasta do char. Descompacta a pasta do char. Pega a pasta descompactada, joga lá pra dentro da pasta char do teu Mugen. Tá? É isso que tu vai fazer. Descompactar a pasta do char. É o que eu vou fazer primeiro. Descompactei. Ó, descompactando. Tá? Descompactei. Vou pegar essa pasta do char aqui, que eu descompactei. E vou colocar onde? Já tá lá, tá? Já vai tá lá, porque eu já fiz isso antes. O que eu vou fazer agora? Peguei a pasta do char que eu descompactei. Vou lá onde tá o meu jogo do Mugen. Eu tô deixando o jogo em downloads, porque... Porque tá mais fácil de encontrar. Deixa em downloads e pá. Vai lá em All Fight. Vai tá a pasta... Ó, peraí. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, tô pegando o char que eu descompactei aqui, da Bra. Tô botando dentro da pasta chars do meu Mugen, tá? Sem mistério, não tem mistério. Vai lá no teu Mugen. Vai lá na pasta chars que ele tem já. Já vem com ele. Tá? All Fight aqui, ó. Chars. E vou colar a Bra lá dentro. Beleza? Primeiro passo pra conversão de char, que é o primeiro passo de verdade, tu tem que reduzir... Quando o personagem tem um nome muito grande, tu tem que reduzir até cinco letras, seis letras, o nome do personagem. A Bra, como ela só tem três letras, não vai ter esse problema, entendeu? Então, depois a gente vê isso com a Hinata. A Hinata vai precisar diminuir o nome do char. A Bra não precisa que ela tenha três letras só. Por que isso? O MS-DOS, que é onde roda o Mugen do Demulator, ele não lê nomes muito grandes. Então, o que a gente faz? Diminui o nome dos chars, senão o jogo finge que não existe o char. Então, adicionei o char na pasta chars do Mugen. Aí eu tenho que, com o editor de texto, pode ser o ES File Explorer, ou pode ser o editor de texto que eu tenho aqui, que é chamado editor de texto mesmo, eu vou abrir o arquivo select.def do meu Mugen. Esse arquivo tá na pasta Mugen, daí tu entra em data, e vai estar lá, select.def. E vou adicionar o personagem na lista, pra ele aparecer no jogo, se não aparece. Isso é clássico do Mugen. Estou aqui com o meu editor de texto, vou abrir agora aqui, eu vou aqui em downloads, vou em All Fight, vou na pasta data, vou procurar o select.def, que é onde fica a lista de personagens, que é lá que tu adiciona e tira. Select.def, tá aqui. Vou lá onde tá os xzinhos, que eu mesmo botei, pras pessoas, pra vocês encontrarem, onde vocês devem escrever o nome do char. E só escreve lá, Brá, como tá o nome da pasta do char. Salva, pronto. A personagem já vai aparecer no jogo, vamos testar? Vamos testar. Vamos lá. Tá aqui ó, Mugen é autoral, tá? Então, tô abrindo, vamos ver. A Brá vai estar no jogo, mas ela não vai funcionar, porque ela não está convertida. Só precisa de dois passos agora pra converter ela. Vamos lá, aqui ó. Sempre que vocês forem testar um char, o que vocês botam? Vocês abrem o jogo do 0.2, vem treininho e escolhe o char versus ele mesmo, sempre. Isso deixa o jogo... É a forma mais leve de tu carregar um char, é tu escolher ele contra ele mesmo. Sabe? Se tu escolher ele contra um personagem pesado, pode crachar o jogo na versão 0.2. Então, eu escolhi ela contra ela mesma. Beleza? Cenário aleatório. A versão 0.2 é isso. Tá, tu viu que o jogo não... O jogo não consegue carregar ela, né? Ele sai do jogo, ele cresce. Tenta jogar com ela. Cresce, ó. Cresceu. Por que que cresceu? Cresceu porque o char não está convertido, ela não roda. Primeiro passo, ouçam bem. Primeiro passo, com o editor de texto, a gente vai abrir todos os arquivos CNS do char, e nos arquivos CNS do char, a gente vai apagar todos os parágrafos que tiverem assim, ó, type igual a trans. Tá? Vai estar lá, type igual a trans. Todos os parágrafos a gente arranca do char. Então, apaga inteirinho. E é isso que eu vou fazer agora. Então, estou aqui com o meu editor de texto mais uma vez. Vamos lá abrir. Vamos voltar aqui, ó. Vamos em downloads. downloads, alphite, chars, bra. Quanto CNS ela tem? Ela tem só um CNS, arquivo CNS. E tem o como um. O como um vocês não precisam mexer. Então, aqui tem dois CNSs. O bra.cns e o others.cns. Mas como eu já conheço essas char, eu sei que elas só tem problema no bra.cns. Mas quando vocês forem converter, vocês tentem em todos os arquivos CNS e ver se não tem esse type igual a trans. Vamos aqui abrir o bra.cns. Abrir. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou procurar se tem type igual a trans aqui. Vamos ver. Vamos baixar a lista aqui, ó. Isso é o CNS do char, tá, gente? Tem uma forma de procurar direto. De tu procurar no arquivo. Deixa eu ver aqui. Search. Aqui, ó. No meu programa tem. O OS File Explorer também tem isso. O que eu vou botar? Trans. Vamos procurar por trans. Pesquisou? Type igual a trans. Pega essa linha inteirinha. Tá vendo o type igual a trans que eu falei pra vocês? Pega esse... Pega... Tem que apagar daqui, ó. Desse state zero até aquele 256. É isso que eu vou fazer. Vamos apagar tudo. Pô, o teclado não tá me deixando apagar, véi. Eu só não tô conseguindo apagar porque eu tô nesse formato. Tô em landscape. Se eu tivesse assim, em retrato, eu conseguiria apagar, véi. É que eu tô em landscape, senão eu não consigo gravar o vídeo. Então, tu apaga todos esses types igual a trans. Eu vou apagar todos. Então, vai ser sempre assim, ó. É duas... Duas coisas que tem que fazer. É isso, é a primeira. Tu vai fazer isso e vai testar se o char funciona. Tá? Depois, se não funcionar assim, tu vai lá fazer a segunda coisa e testar se funciona. Ó, como vocês podem ver, eu vou apagar todo esse type igual a trans aqui. Tô tentando, né? Eu não tô conseguindo ver. Essa porra de teclado não me deixa ver. Só porque eu tô gravando que eu não consigo mostrar pra vocês. Mas a intenção é... É isso aqui, ó, meu. Apaga do state zero até aquele 256. Até o fim do parágrafo. No início do parágrafo, eu tô ouvindo o parágrafo. Quando for type igual a trans. É isso, velho. Infelizmente, eu não consigo. Só se eu botar assim pra apagar. E vocês conseguirem ver. Quer ver? Type igual a trans. Tá aqui, ó. E tem vários. Não é só um. Não acho que é só um. Vamos apagar. Vamos apagando. Tá. Tu vai apagar todas as parágrafas que tiverem isso. Tá. Todas as parágrafas que tiverem isso. Tá. Eu vou fazer isso com todos os outros agora. Eu vou fazer isso com todos os outros. Tá. Vou parar. Vou pausar agora. Fazer com todos os outros. E a gente vai tentar abrir no jogo de novo a char. Pra ver se ela tá funcionando. Ó. A Brá tem bem poucos trans. Então, ela já está funcionando. Tá. Já está funcionando. Vou agora o que eu vou fazer. Vou salvar. Vou aqui, ó. Save Close. Beleza? Vou ver se ela tá funcionando lá no jogo agora. Vamos lá. Tô no jogo aqui. Vamos botar aqui, ó. Training. Brá. Verso Brá. Vamos ver se tá funcionando. Não tá funcionando. Vamos tentar de novo. Pra ter certeza. Não. Não tá funcionando ainda. Próximo e último passo. Tu vai abrir o arquivo CMD da Brá. Vai procurar por on e off. Tá. Nos dois vai ter a palavra iLevel. Tu vai trocar. Vai ter só uma vez que tu é iLevel. Tu vai trocar esse iLevel tanto em um quanto no outro. Tu vai simplesmente botar um. No lugar de iLevel. Tá. E aí tem mais uma coisinha. No on. No on. Tu vai simplesmente. Onde tiver value igual a 1. Vai tá value igual a 1. Tu vai botar value igual a 0. Caso tu não fizer isso. A personagem vai ficar se mexendo sozinha. Tá. Vamos fazer isso então. Tem que abrir o CMD do char. A gente já abriu agora há pouco o CMS. Agora já abriu o CMD. Com o editor de texto. Então estamos aqui mais uma vez com o editor de texto. Vamos em open file. A gente vai lá. Bem lá no all fight de novo. No jogo. All fight. Chars. Brá. Cadê o CMD? Tá aqui ó. Brá CMD. O que que a gente vai apagar aqui? Vamos procurar por on. Lembra do on que eu falei? Vai ter i on. Na verdade é o nome correto. On e off. Só botar on que tu acha. Pesquisar. Puta. Que porra é essa véi? Bugou aqui. Pera aí. Vamos de novo. Então aqui está o i on que eu falei. Tá vendo ali ó. Trigger 1 igual a i level maior que 0. Essa palavra i level vocês vão trocar por 1. E aqui em i off é a mesma coisa. Em i level vocês vão trocar por 1. Só isso. Mas aqui no i on o value está igual a 1. Vocês vão mudar para 0. Se vocês não mudarem para 0 ela vai ficar se mexendo sozinha. Vamos lá então ó. i level muda para 1. i level aqui muda para 1. O que mais agora? O value. Value bota 0. Senão ela vai se mexer sozinha. Salvar. Salvar. Quero salvar. Bora abrir o jogo e testar. Agora ela tem que estar funcionando. Bom já estamos aqui. Vamos abrir o jogo né. Agora ela tem que estar funcionando galera. Vamos ver. Agora ela tem que estar funcionando. F1. Training. Bra vs Bra. Ó. Primeiro não funcionou. Por algum motivo. Esse é um bujão 0.2. Não se esqueça que esse jogo é de 0.2. Que a gente está usando aqui. Então ela é bem bugada. E as vezes não abre por um motivo idiota. Mas botem sempre em beat. Beat é o cenário mais leve. É o primeiro cenário. Qualquer char funciona lá. Se ele estiver convertido. Vamos ver. Vamos ver. O que deu de errado? Vamos ver. Descobri que eu não apaguei todos os trans. Vou ter que apagar todos os trans. Tinha apagado dois e achei que tinha apagado todos. Não apaguei todos. Vamos lá. Vou apagar todos agora. Ó. Vamos apagando aqui ó. Tô apagando. Cara. Não apaguei todos. Que merda. É uma pena isso. Vai deixar o vídeo mais longo isso. É uma lerdeza pra apagar com o gravador junto. Tá. Tem mais. Tem mais trans. Tem um monte de trans. Cara. Apaguei. Vamos apagar tudo agora então. Pronto. Apaguei todos os trans. Vamos nesta porra de novo. Mude o Android Emulator. Agora vai. Agora vai. Agora não tem por que não. Não esqueça. Não faça esse erro que eu cometi. Apaguei todos os trans. Todos. Do SNS. E procurei em todos os SNS. Vamos lá. Bora lá. Essa delícia vai funcionar. Ah. Só que falta não ter apagado todos ainda. Aí tá me tirando. Cara. Vou ter que olhar se não apaguei todos os trans. Não devo ter apagado todos. Então. Finalmente apaguei todos os trans. Cara. É trans pra caramba. Velho. Apaguei todos agora. Todos os parágrafos é trans. Ele dá no match founds agora. Vamos abrir o jogo agora. Tem que funcionar. Puta que pariu. Vamos lá. Me desejem sorte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o primeiro Funcionando completamente Vamos pra Rinata agora Mas a Rinata é pra vocês Eu não vou converter ela inteira Porque ela tem trânsito pra caralho Mas o que a gente vai fazer Eu quero mostrar que Quando vocês for converter um personagem com um nome maior Do que umas oito letras Sete letras Vocês tem que diminuir o nome do Char Vou mostrar pra vocês Tá aqui ó Já descompactei a Rinata E já botei ela na pasta Char junto com a Bra Se tu botar esse nome que tá aqui que é grande Ela não vai aparecer no jogo O jogo não vai reconhecer Então o que que tu faz? Tu renomeia por exemplo esse nome grande Lembrando O nome da pasta do Char Tem que ser o mesmo nome que tá no arquivo Def Sempre Então bota aqui ó Vou botar Rin Só Rin Renomear Rin O arquivo Def tem o mesmo nome Tá vendo? Tu vai ter que renomear ele pra Rin Renomeou Agora é só adicionar no Select.def Ela vai tá aparecendo no jogo Aí tem que fazer os mesmos O mesmo processo de conversão Que tu fez na Bra Tá? É só botar Rin lá no Select.def Agora abaixo de Bra Pronto Ela tá no jogo Vamos converter um Stage Vamos converter o Stage do Dragon Ball Tá? Os Stages é a mesma coisa Tu tem que diminuir o nome deles Quando eles estiverem muito grandes O do Dragon Ball é um exemplo disso Vamos pegar ele e vamos botar Tu pega o Stage Descompacta ele no caso E bota na pasta Stages Do Mujo Em vez de botar na pasta Chars Vamos lá Ó Esses são os dois arquivos do Dragon Ball Force Do Stage Eu vou jogar lá na pasta Stages Armazenamento interno Downloads All Fight Stages Aqui Já tem um monte de Stage aqui Ó Mas eu vou botar mais esse aqui Como o nome é muito grande Como eu sempre falei pra vocês Tem que diminuir Tem que diminuir Então tu vai vir aqui nos dois E vai botar o nome qual? Como tá muito Eu vou botar só DB DB Vou botar DB Já que é Dragon Ball Eu vou botar DB Por algum motivo O meu arquivo O meu programa Meus arquivos Meus My Files Eu não tô conseguindo renomear O nome do Stage Então o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Vai ser o seguinte Eu vou usar outro programa Pra renomear Mas vocês não precisam fazer isso Só se estiver acontecendo isso Esse Stage Esse Stage Eu não consigo renomear Porque esse arquivo Deve estar somente em leitura É por isso que o cara Não consegue renomear Deve estar somente em leitura E o celular não tem como Ler coisas somente em leitura Então vamos ver como fazer Eu vou usar outro aplicativo Pra renomear Eu baixei o My Files Na Play Store Pra renomear o arquivo Vou botar DB Uma bosta Não consegui renomear Por aquele meu programa lá Meus arquivos DB Vou botar tanto o arquivo SF F Como o arquivo DEF Vou botar DB Aí o que tu tem que fazer Quando tu mudar o nome do arquivo SFF Tu tem que abrir o arquivo DEF Do Stage Tá Cadê o stage? DB DB.DEF Vamos ver se dá pra abrir com esse aqui Não dá pra abrir com esse aqui Vou ter que usar meu editor de texto Então a primeira coisa que eu vou fazer É adicionar ele No SELECT.DEF do meu Mugen Beleza? Primeiro passo é ter sempre né cara Passo básico O Mugen DPC sempre tem que fazer isso DATA SELECT.DEF Cadê? SELECT.DEF Opa! Viagei Acho que já passei pelo SELECT.DEF Não? Cadê? SELECT.DEF Tá aqui ó Lá embaixo Abaixo dos personagens Os stages estão aqui ó Stage Tem que escrever Tem que escrever sempre Stage Barra Essa barra aqui O nome do stage é DB né DB.DEF Beleza Agora eu vou salvar Se tu tentar entrar no jogo Vai estar lá escrito só Stage Barra DB Tu não vai conseguir abrir esse stage Por que? Tu tem que fazer um processo muito simples Open file Tem que abrir o arquivo DEF desse stage E é isso que eu vou fazer Esse é o principal passo da conversão E o único Do stage Vai lá em stages Quero DB DB.DEF Tá procurar por SFF Tá? Que é o arquivo De sprites do stage É os desenhos do stage Vou procurar aqui ó Por SFF SFF .SFF Tá? Aqui que tá ó É aqui que tu tem que corrigir o nome Que tu mudou Antes era Dragon Ball Forest Agora é DB Que eu mudei pra DB DB E tem que botar aqui antes também ó Stages Barra DB Sempre tem que escrever esse stages Barra E o nome renomeado Se tu não renomeou o nome Não tem problema Se o nome for pequeno Tu não precisa renomear Mas sempre tem que abrir Essa parte aqui E escrever stages Barra Senão ele não reconhece A localização exata Dos sprites do stage Salvou Vou salvar Vou sim Bora abrir o jogo E usar esse stage Então Mugem Autoral Tá aqui Beleza? O que a gente vai procurar aqui? Você sabe o que a gente vai procurar aqui Vamos lá F1 Training Bra 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 O último aqui ó Dragon Ball Advanced Forest Caso Tu não tivesse arrumado aquele SFF Dentro do arquivo Def do stage Estaria Stages Barra DB Sabe? Ele não teria reconhecido Agora vamos testar o stage Here I go Esteja funcionando Bonito Esteja bem animado Bem confortável Como corrigir paleta de cores? Cara É uma coisa bem simples Mas só dá pra fazer pelo computador Até o momento Na verdade Eu tô descobrindo um novo molde Eu descobri um novo modo De corrigir paleta de cores Sem usar o computador Mas fica pra outro vídeo Bom Uma coisa que vocês vão querer saber Que eu tinha dito no início do vídeo Como fazer esse meu jogo 0.2 Rodar na 0.3 É muito simples O que tu vai fazer? É bem simples Tá aqui O meu jogo All Fight Que é onde tá A Bra Eu vou copiar todos os arquivos Que estão aqui dentro Todos Tá? Só selecionar tudo Seleciona tudo Todos E eu vou copiar pra onde? Pra pasta Muge Emulator 3 Windows Iqoh E tu vai substituir Por todos os arquivos Que estiverem lá dentro Eu não sei se tem uma pasta Muge Emulator 3 aqui Aqui ó Muge Emulator 3 Pá Eu não tenho jogo Nenhum Muge Emulator 3 aqui Mas cara É só pegar E tu colar esses arquivos Dentro da pasta Que vai tá lá Muge Emulator 3 Windows Iqoh 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 de novo Vai tá lá Chars E tal Vai assim Então apaga o que tiver lá dentro E cola o teu jogo Ponto Ele vai funcionar na versão 0.3 É isso galera Espero que tenham gostado do tutorial Foi longo Eu tentei fazer o mais curto possível Mas eu acabei tendo que fazer Tendo que apagar mais trans Eu achava que tinha acabado todos os trans Tive que transar mais ainda Entendeu? Tive que transar Um abraço Fico galera Tive que transar Tive que transar Tive que transar Tive que transar Tive que transar